A gente já ouviu falar muita coisa sobre oração, tem muita pesquisa rolando para saber se ela produz realmente efeito. E, enfim, o que você traz para a gente hoje de novidade sobre a oração e a atuação dela no cérebro? Então, eu trago um estudo que foi feito pelo doutor Savioli, da USP, e ele fez alguns experimentos de, pegou algumas pessoas, por exemplo, elas recitando um texto qualquer e orando. Outras pessoas orando. E o resultado foi, através de PET scan, eles colocam lá os aparelhos para medir a intensidade, aonde está sendo mais intenso no cérebro aquela atividade. E eles viram o quê? Que a pessoa, quando está orando, são ativadas áreas do cérebro que estão relacionadas com prazer, com alegria, com felicidade. e com a calma também, com a tranquilidade. Então, e outros que simplesmente leram textos nessa atividade, viram que eram ativadas outras partes do cérebro, como raciocínio, linguagem, etc. Então, viram, então, através desse experimento e outros mais, não é? Porque se a gente pensar o seguinte, felicidade é o nosso cérebro perceber que está dando certo alguma coisa. E ter aquela sensação de contentamento. Exatamente. Produzir aquela sensação de contentamento. Exatamente. Os cientistas viram também o seguinte, que quando a gente, no caso da oração intercessória, que efeitos que tem a oração quando a gente ora em prol de uma outra pessoa? Então, fizeram um experimento também na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eles pegaram um grupo de pacientes e pediram para um grupo externo, de uma igreja, tal, orar por aquele grupo de pacientes, mas não falaram para aquele grupo que estaria sendo feita orações por eles. Eles não sabiam, então, que estavam sendo, que alguns estavam intercedendo por eles. Exatamente. E um outro grupo, ninguém orou por eles. Quais foram os resultados? O grupo que recebeu a oração se recuperou mais, porque eles iriam passar por cirurgias, né? Então, eles se recuperaram mais rápido das cirurgias, tiveram menos complicações na pós-cirurgia, e também saíram mais rápido do hospital. O outro grupo que não recebeu a oração, eles demoraram mais, tiveram complicações e assim por diante. Então, se você perguntar, qual o efeito que tem a oração no cérebro? Como se trata de um ato espiritual, fica difícil de medir, mensurar. Mas o fato é que esses estudos demonstram que existe um efeito, e esse efeito é muito forte no cérebro, no corpo todo, tanto se você ora, quanto se você está recebendo também a oração. Então, isso que é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, Ah, eu vou orar, mas fulano de tal nem sabe que eu estou orando, ou ele não faz nem ideia do que esteja acontecendo. Faz a oração, faz a sua parte, Deus é que vai resolver, Deus é que vai atuar, Ele que vai interceptar o seu pedido e vai fazer acontecer.